Tá de bem com o Cripo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha o ítoki, sim, dessa. Obrigado. 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 O que é isso? E aí 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 E. 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 Que foi que não está trazendo todo o banheiro na salê dasplita a gente vai se derrubar Tja Se tem tido a fazer hodos Ficou Isso Então Vamos 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 I não I есть Eu Eu Vou Eu 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 vou dar um pouco. Não vou dar um pouco. Então, primeiro. Tá no! Chil, bro! Que dia foi na sexta? Que dia foi no dia? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu vou tentar. Eu não sei... Eu sou de tudo que eu toquei, eu vou tentar. Eu não tenho a mão. Eu não tenho a mão. E não é tão bom, não é? Eu não sei o que é que eu sinto. o que vai fazer? ok, ok, ok o que vai vir a ela? o que vai no joio? no joio? no joio? no joio? no joio, no joio? no joio, no joio, no joio ou a sua parede com o bumbas Jedu na psoe! Zvažku! Jedu na psoe! 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 Tady, kdybych tady někdo předtelí, tady jdu na psoe! Eu vou te dar um pouco. E aí? É isso que você quer ver? A ver, é isso que eu vou ver? É isso que eu vou ver. A gente vai lá, eu vou lá. Já vem, stop! Vê-te, isso aqui. Eu vou fazer o modelo, eu vou fazer o modelo. Então você vai fazer o modelo, eu vou fazer o modelo. Então você vai fazer o modelo. Quando você vai fazer o modelo, você vai fazer o modelo. E aí Bebco! 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 Obrigado. 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 Obrigado.